Bom pessoal, estamos aqui com uma das nossas alunas, é a minha primeira aluna de gaita. Eu fiquei preocupado no início porque não sabia como articular uma didática para a gaita. Haja visto que eu nunca tive alunos de gaita, essa é a minha primeira aluna. E para nossa surpresa, com o único exercício, ela já conseguiu tocar sua primeira música apenas com o único exercício. Então vamos ver a nossa aluna Leiliana, a linda partitura, com a música Júpilox. A linda partitura, com a música Júpilox. Valeu pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.